E aí É mesmo, aqui é a via Solares Pra lá Aqui na base Bem ao lado aqui da Da trilha Bem à esquerda da trilha Isso aí Chegamos aqui na Primeira parada Primeira enfiada, o zigue tá subindo É isso A crux da primeira enfiada é essa Essa barriguinha aí Aí vai pela calha E aí vai pela mais uma Lá embaixo Enfiada bonita E aqui o visual É isso aí Ligue aí Tá no meio da primeira encheada Aqui essa calha Essa calha aqui Esse aqui é o crux É assim A via tá contada com o quinto, quinto sup Nessa barriga aqui Eu acredito que seja o Quinto sup mesmo Que mais bonitinho Que tem aqui Pra escalar Zigue chegando aí no crux da Enfiada. Zigue chegando. Zigue chegando. Esse Zinho não é dado não A via já é bem corajosa até aqui Os grampinhos são Os grampinhos são Os grampinhos de um quarto esquisito Esse aqui está maneiro O próximo já não é tanto Olha o grampinho Criança Boa Tem uma bola aí, está vendo também? Boa Isso aqui é a matada do lance Grampinho aí Grampinho venenoso também Tem uma bola aí Bem pra tua mão Mais pra cima Nessa linha de cristal Mais pra direita Tem um bolão Aí Já nem matou o lance Boa Boa Como é nele esse lance É Marinho VARIANTI LUNARIS VARIANTI LUNARIS VARIANTI LUNARIS patrono do cavalo separado LUNARIS VARIANTI VARIANTI E a gente aqui na P2 Platôzão Cegada Vem dali Desliguei aí na terceira enfiada Na verdade Essa terceira pra ser a última né Só que eu parei aqui no meio Essas agarras são podres irmão Só que aí eu parei aqui no meio porque tava muito arrasto Não botei umas costuras muito longas Deu nisso Enfim, tá valendo Praia continua Vem cheia Podia ter usado umas costuras maiores Dei mole Fala um certo o zigue-zague Só usei costura de 30 cm Tinha que ter usado mais de 60, 80 Tranquilo Devia tocar pra lá Acabei costurando outro grampo ali em cima Porque eu tô num grampo Tô num de 3 oitavos aqui E o de meia também não tá lá muito bom Então Botei os dois Vem andar também Já tá andando Não é difícil mas é um pouco exposta essa horizontal Aí meu irmão Como é aquela onda né Ligue chegando Isso aí Enfimadinha foi mais curta, essa foi de 35 metros Essa porra tem 70, entendeu? Passou exatamente na metade É isso Agora a gente vai tocar pra lá Vamos lá Tinha Tinha Feche Tinha 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 Siga aí descendo A gente acabou de abrir o primeiro rapel Acho que ainda vai fazer mais uns 3 ou 4 Vamos ver aí Aqui o visual Cristo Cabritos Cantagala Boa Dua Panema, Leblon E a Lua A Lua aí hoje tá bonita Zigue aí no segundo rapel Dá uma puxada na corda aí Bem capaz de eu voar daqui a pouco Falou Isso aqui rola uma certa horizontalzinha Aí é bom ficar ligado Nada muito complexo Isso aí Encerramos aqui A escalada Mais um rapelzinho só O dois no máximo E partiu